Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Jerusalém fez esta casa santa Este tabernáculo e este altar E quando eu quero conversar com Deus E quando eu quero conversar com Deus E quando eu quero conversar com Deus Eu venho aqui com meus irmãos Sem procissão Boa noite, querido irmão, querida irmã Nos reunimos para a oração Neste décimo primeiro domingo do tempo comum Quando a liturgia Jesus tem sentido compaixão das multidões Envia os seus discípulos para a missão Nós nos reunimos então para a oração E trazemos as nossas intenções Queremos rezar por nossos irmãos e irmãs já falecidos Antônio Pereira do Nascimento no sétimo dia Antônio Joel Leal Novaes no sétimo dia Antônio Pereira do Nascimento no sétimo dia Tiago de Jesus Mesquita no oitavo dia Maria das Graças Fernandes de Souza no vigésimo sétimo dia Raimundo Benedito de Souza no primeiro mês Marilde Estácia Balata Belfort no primeiro mês Celso Borges da Silva no primeiro mês Hércules de Paula Maia no primeiro mês Antônia Lima Ferreira Jair Fertunes Everton Arminda Saviana Lima no quinto ano Ana Rosa Martins Leite Quatro anos e cinco meses Antenor Ramos da Silva Três anos e seis meses Laodicea Prado dos Santos Ronaldo da Silva Faz trinta anos de falecido Tereza Amorim no quarto ano Juarez Severo dos Santos Seis meses Arlina Yara Rodrigues Ferreira Belice Rodrigues Ramos Paula Francinete Rodrigues Raposo Luiz de Jesus Castro André Veloso Maria do Nascimento Ribeiro Lourdes Amélia Miranda Santos no terceiro mês Wellington Sá da Silva Juliana da Silva Rodrigues Everton Antônio Rodrigues Ida Alfonso da Silva Oliveira Fransemá Ferreira Garcês no segundo mês Francisca Olímpia de Oliveira Mendes José de Ribamar Ferreira Barbosa no primeiro mês Lucas Correia Muniz Luiz Magno Souza dos Santos Um ano e quatro meses Maria de Fátima de Souza e Souza Dois anos Lourdes Amélia Miranda Santos Três meses Apolinário dos Santos Maria Isolda Simeão da Silva Dois anos e três meses Flora Cida Silva Souza no sexto ano Telma de Jesus Malheiros Carneiro no quinto ano Antônia Lisboa Alves Também vamos rezar pela saúde Josimar Melo Ribeiro da Silva Luciene Dominici Joseval Avelino dos Santos Ana Maria da Graça Santos Miranda Meire Jesus Gomes Flávia Cristine Santos Fabio Gomes Fabiane Gomes Carlos Alberto Martins José Luiz Martins Jorge Gustavo Rodrigues Oliveira Jadson Gomes Costa E Madalena Pinheiro Vamos oferecer esta missa A Santo Antônio E a Nossa Senhora de Nazaré Por graças alcançadas Também queremos rezar com os nossos aniversariantes Caio Antônio Oliveira Que completa 23 anos Roberta Rocha Ramos Antônia Rosa Leite dos Santos Que completa 61 anos Fátima Paixão Antônio José Correia Rego Que completa 60 anos Maria Raimunda Silva Rafael Lavra da Silva Beatriz da Costa Bezerra Abneas Correia Muniz Arthur Ribeiro da Silva E Antônio José Sampaio Matos Que completa 73 anos Com todas essas intenções Irmãos e irmãs Nesse dia 13 de junho Dia de Santo Antônio Nós nos reunimos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Para celebrar com dignidade Estes sagrados mistérios Vamos humildemente Nos colocar na presença de Deus E pedir perdão pelas nossas faltas Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Biedade, 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 Biedade de nós Ó Cristo que vieste chamar Os pecadores, Biedade, 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 Biedade de nós Biedade, 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 Biedade de nós Biedade, Biedade, Biedade de nós Biedade, 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 Biedade de nós Paz da misericórdia Biedade, 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 Biedade de nós Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de verdade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tem de verdade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amado. Amém. 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 Oremos Deus eterno e todo poderoso Que deste Santo Antônio ao vosso povo Como insigne pregador E intercessor em todas as necessidades Fazei-nos por seu auxílio Seguir os ensinamentos da vida cristã E sentir a vossa ajuda em todas as provações Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, os israelitas partiram de Rafdim Chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam Israel armou aí suas tendas de fronte da montanha Moisés então subiu ao encontro de Deus O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse Assim deverás falar à casa de Jacó E anunciar aos filhos de Israel Vistes o que fiz aos egípcios E como vos levei sobre asas de águia E vos trouxe a mim Portanto Se ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Sereis para mim A porção escolhida Dentre todos os povos Porque minha É toda a terra E vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Palavra do Senhor Graças a Deus Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Aclamai o Senhor a terra inteira Servi ao Senhor com alegria Ide a Ele cantando os jubilosos Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Sabei que o Senhor, só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu rebanho Nós somos o Seu povo e o rebanho do Senhor Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem, a prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Muito mais agora Que já estamos justificados pelo sangue de Cristo Seremos salvos da ira por Ele Quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com Ele Pela morte do Seu Filho Quanto mais agora, estando já reconciliados Seremos salvos por Sua vida Ainda mais Nós nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo É por Ele que já desde o tempo presente Recebemos a reconciliação Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O reino do céu está perto Convertei-nos, irmão Convertei-nos, irmão É preciso Crer de todos no Evangelho Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas E abatidas Como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe Que envie trabalhadores Para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes poder Para expulsarem os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença E enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus O cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu E Tadeu Simão, Zelota E Judas Iscariotes Que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze Com as seguintes recomendações Não deveis ir Aonde moram os pagãos Nem entrar nas cidades dos samaritanos E de antes As ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Neste sábado, dia 13 de junho No dia de Santo Antônio Nós nos reunimos Celebrando já a liturgia Do décimo primeiro domingo Do tempo comum A liturgia de hoje É a palavra de Deus A nós proclamada Que devemos acolher Com fé em nosso coração E fazer dela O centro, o itinerário Uma força que deve motivar As nossas ações Nosso modo de viver Essa liturgia Esta palavra Ela de fato descreve Aquilo que nós somos O salmo mesmo dizia Nós somos o povo do Senhor Somos o seu rebanho E de algum modo É uma resposta A proposta Que Deus fez Na primeira leitura Ao povo de Israel Estamos lá no capítulo 19 Do livro do Êxodo Que narra exatamente O modo como Deus Libertou o povo E Deus recorda isso Na primeira leitura Dizendo Isso deverás dizer A Israel Eu libertei vocês Do Egito E trouxe vocês A mim Com asas de águia Quer dizer Sob a minha proteção Eu conduzi vocês Até aqui Deus está falando Então De todo o processo De libertação Do povo Que era escravo Escravo De um faraó Escravo no Egito E que então Foi libertado Pela ação De Deus Claro Com a ajuda Por intermédio Também De uma liderança Que é Moisés Agora Deus Que libertou esse povo Tem diante de si Um povo livre E quer fazer com este povo Uma aliança É a famosa Aliança do Sinai Qual é a proposta De Deus? Deus quer que este Seja o seu povo As expressões São muito significativas Tem muita força Litúrgica mesmo De constituição Daquilo que nós somos Quero fazer uma porção Separada Uma porção para mim Dentre todos os povos Da terra Um reino De sacerdotes Uma nação santa Ou seja Ali então Surge Nós vamos dizer A grande vocação De Israel Como povo de Deus Surge ali também A nossa vocação Como igreja Nós podemos dizer Sim que Israel Ali tem As primícias Eu diria As sementes Os germes da igreja Que depois será Constituída em Jesus E a igreja então Israel que nasce Ali na montanha Do Sinai É uma prefiguração Da igreja que nasce Claro aos pés de Cristo A igreja que nasce A partir da aliança Aliança que se dá Com Jesus na cruz É o que vai recordar Paulo na segunda Leitura de hoje Quando Jesus Quando éramos pecadores Jesus que é Deus Ele nos resgatou Essa expressão É resgatar De fato Está muito ligada Ao que aconteceu Lá no livro do Êxodo Deus resgatou Um povo que era escravo Jesus agora Jesus agora resgata Não só um povo particular Não só o povo de Israel Mas resgata Toda a humanidade Escravizada Não apenas Por um poder inimigo De um opressor Mas Nos liberta Nos resgata Também da morte Nos resgata Nos liberta De toda a escravidão Também Da escravidão Do pecado É claro Consequentemente Nos resgata Também Das escravidões Sociais Das estruturas Que impedem A pessoa De viver E nós celebramos Isso De modo particular Na última quinta-feira Com o tema Para a salinidade De corpos Jesus Cristo Eucaristia E missão Para toda mesa Pão E Dom Belisario Recordava Que a situação Que vivemos hoje No Brasil E no mundo A situação Da pandemia Escancarou Problemas Que estão de base Na nossa sociedade Como Aquilo que a gente Já sabia Mas agora De uma maneira Com muita força Isso veio à tona Tantas famílias Tantas pessoas Necessitadas E certamente Escravizadas Pelas estruturas Que Obviamente Organizam A nossa sociedade Quanta gente Anônima Que agora aparece Uma multidão De famintos Aliás Jesus fala disso Também no evangelho De hoje Então A igreja É Aquela que foi Constituída Neste resgate Neste pacto Que Jesus fez Com a humanidade A oferecer Por nós Paulo vai falar De pecadores Mas é claro Que Não se está falando A pena de vida espiritual Quando Paulo fala Do pecado É o pecado Que permeia A nossa vida Como um todo Que gera também Situações De desigualdade Situações De desumanidade Situações De opressão Quer dizer Olhando para Cristo Então Que nós encontramos Aquele que é um modelo Aquele que nos constitui Como uma igreja Que também direciona Os nossos passos Nos dizendo Como devemos ser No mundo Então A primeira leitura Apresenta Qual o projeto De Deus Para o povo O povo De Israel Que prefigura A igreja A igreja Que depois Não será composta Apenas Por uma Por uma Por uma Nação Mas Uma igreja Que deve ser Composta Por pessoas Pelas nações Do mundo Inteiro Então aquela Que celebra Com Deus Um pacto E aceita Então Ser uma nação Consagrada Um reino De sacerdotes Por isso Que o salmo Diz Já tomando Consciência Disso Somos O povo Do Senhor Somos O seu Rebanho Somos As ovelhas Que ele Conduz Com sua Mão Olhando Para a Segunda Leitura Isso foi Possível Que essa Grande vocação De Israel Que a vocação Do povo Vocação Da igreja Se realiza Então Quando Jesus Resgata Todo um Povo Pelo seu Sangue Pelo seu Sacrifício E aí Então Agora Nós podemos Não por causa Da observância De uma lei Externa Mas porque Está em nós Impregnado em nós Plantado em nosso coração Por meio da ação Do Espírito Agora sim Nós podemos viver Alcançar esse ideal De ser a nação santa Porque a força do Espírito Nos santifica Nos santifica A partir de dentro Pois bem Como igreja Reunida Constituída É isso que nós Agora fazemos Nós somos agora Um reino de sacerdotes Nós estamos juntos Nós aqui do santuário Você de sua casa De onde estiver Nós agora Nos reunimos em comunhão Ao redor desta mesa Mesa da palavra Da Eucaristia Para oferecer a Deus Uma ação de graças E nessa celebração Que recorda O que Jesus fez O que Deus é O que Ele faz conosco A gente traz então A nossa vida Com aquilo que ela é A gente reza Pela vida de alguns A gente pede Pela saúde de outros E também Se solidariza Com aqueles Que sofrem o luto Pela partida De outros É claro A luz da segunda leitura Devemos dizer Esses que partiram Esta dor que nós sofremos Pela partida de alguém Deve ser vivida A luz da fé E a força A argumentativa de Paulo É muito importante aqui Ele diz Se quando éramos pecadores Deus morreu por nós O que Ele não fará Agora por nós Uma vez que fomos resgatados Uma vez que já vivemos Segundo a sua lei Que já vivemos Segundo o seu espírito Então é para a gente confiar Quer dizer Tanto mais Deus fará por nós Agora que já fomos resgatados Agora que já vivemos Reconciliados com Ele É a partir dessa palavra Que devemos viver Esse momento difícil Para todos nós E de modo particular Aqueles que estão Enlutados pela partida Dos seus Quer dizer Essas pessoas Não estão perdidas Elas estão em Deus E Deus está conosco Aliás Esse Deus Que é revelado por Jesus De uma maneira tão carinhosa Tão próxima Com tanta ternura Um Deus de compaixão E exatamente este O sentimento de Jesus Que é olhar as multidões E certamente Deus Tem olhado as multidões No mundo inteiro E se compadeceu E se compadeceu delas Sim Deus se compadece Dos seus filhos Pecadores ou não São filhos de Deus Somos filhos dele E ele se compadece De nós E Jesus diz o motivo Elas estavam perdidas Como Ovelhas Sem pastor Cansadas E abatidas Depois Jesus vai responder Então a essa compaixão Pedindo duas atitudes Primeiro ele age Jesus é o Rosto da misericórdia De Deus Que se apresenta Como pastor e guia De toda a humanidade É ele o bom pastor Que não deixa Desamparado o seu povo Em suas necessidades Mas ele pede Também aos seus colaboradores Que façam duas coisas Que rezem Orem ao pai Para que mande Mais operários Ou seja Para que haja Mais pastores Para pastorear Essa grande multidão Espalhada pelo mundo inteiro E depois envia Esses mesmos discípulos Para que eles tenham A mesma atitude Do bom pastor Do mestre Jesus Com efeito O evangelho descreve isso Ao citar o nome Dos doze apóstolos Descreve também Que eles vão Com a autoridade Do próprio Jesus Na verdade Eles serão A continuação Do que Jesus fez Eles serão A continuação Da compaixão Da ternura de Deus Que vem ao encontro De cada pessoa A igreja Nasce daqui Nasce daqui Desse gesto De Jesus E é enviada Ao mundo Para continuar A ação De Jesus Para isso É preciso Que a igreja Estou falando De nós Que nós Tenhamos O mesmo Sentimento De Jesus Essa missão Então De pastorear O povo De ser uma referência De cuidar De agir Por compaixão Isso vem Do próprio Deus É o próprio Cristo Que transfere A nós A sua igreja Aquele que é O seu próprio Sentimento Mas é óbvio Que isso não é automático É preciso querer É preciso então Deixar-se guiar Por Jesus Os discípulos Realmente Só serão enviados Só serão apóstolos Depois que Jesus Terminar a sua missão Porque exatamente agora Eles estão Aprendendo com Jesus Eles vão compreender Que eles pertencem A um povo Um povo escolhido Por Deus Resgatado Por Deus E agora Amaestrado De uma maneira Tão singular Pelo próprio Deus Por Jesus Que caminhou Entre nós Então esse estar Junto com Jesus Quanto é importante Eles se sentem Pertencentes A esse movimento Do amor de Deus Pertencentes A um povo E em nome Desse mesmo Deus Tendo aprendido Com Jesus A ver Como ele olhava A pensar Como ele pensava A sentir Como ele sentia É assim que depois Eles serão constituídos Enviados Apóstolos Para fazer Aquilo que Jesus Fazia Ou seja Continuar a missão De Jesus Com autoridade De expulsar Demônios Ou seja De mostrar O poder de Deus Mostrar que o reino De Deus Está presente Neste mundo Com autoridade Também De impor as mãos E curar as pessoas Certamente Nosso poder de cura É limitado No sentido De que Na nossa Na nossa Na nossa vida A cura Pertence à medicina Certamente Mas Esta cura interior Esta cura Que vem da fé Quanto também É importante Para ajudar Mesmo nos processos De cura Das pessoas Então esse é o nosso poder De curar De ajudar espiritualmente E de estar presente Junto das pessoas Mostrando Qual o novo Moisés Mostrando A força A ternura A compaixão E também O poder de Deus Diante das situações Aparentemente Sem futuro Jesus então Nos envia Para estas realidades Irmãos e irmãs E nós queremos Então acolher a sua palavra E dizer que Hoje sim Somos o seu povo E seu rebanho Nós existimos Pela sua graça Mas nós somos Constituídos Pela sua força Para continuar Testemunhando O seu amor E sendo instrumentos Da compaixão Da compaixão De Deus no mundo A exemplo Do que fez Santo Antônio Que quis repartir Além do pão da palavra Também repartir O pão O pão que alimenta E que sacia a fome Como sinal concreto Do que é ser igreja Aquela que oferece O pão da palavra O pão da eucaristia Mas também é solidária Onde há necessitados E há muitos necessitados Neste mundo Então vamos assumir A nossa vocação De nação santa De enviados Do Senhor E de instrumentos Da ternura E da misericórdia Do Pai Vamos agora Professar a nossa fé Dizendo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Rezando juntos Serem comunidades vivas Senhor Felizmente vos apresentamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos agora trazer para o altar de Deus Pão e vinho Frutos da terra e do trabalho humano Que queremos ofertar a Deus Ofertas, singelas, pão e vinho Sobre a mesa colocamos Sinais do trabalho que fizemos E aqui depositamos É Teu também Nosso coração Aceita, Senhor A nossa oferta Que será depois Acerta O Teu próprio ser Aceita, Senhor A nossa oferta Que será depois Acerta O Teu próprio ser Recebe, Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe o louvor De nossas obras E o progresso E o progresso Que fizemos É Teu também Nosso coração Aceita, Senhor A nossa oferta Que será depois Acerta O Teu próprio ser Aceita, Senhor A nossa oferta Que será depois Acerta O Teu próprio ser O Teu próprio ser Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Amém Aceitai ao Deus As oferendas Do vosso povo Em honra De Santo Antônio E possamos receber A salvação Pelo sacrifício Que oferecemos Em vossa honra Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Na Assembleia Dos Santos Vós sois glorificado E coroando Seus méritos Exaltais Vossos próprios dões Nos vossos Santos e Santas Ofereceis Um exemplo Para a nossa vida A comunhão Que nos une A intercessão Que nos ajuda Assistidos Por tão grandes Testemunhas Possamos correr Com perseverança No certame Que nos é proposto E receber com eles A coroa Imperecível Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Bendito é aquele Que vem Que vem Em nome do Senhor Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Vamos rezar Vamos rezar a segunda oração Eucarística Paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim O pão da vida O cálice Por a nossa E nós Vos suplicamos Antônio 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 Pereira Do nascimento Antônio Joel Leal Novaes Antônio Pereira Do nascimento Tiago De Jesus Mesquita Que há sete dias Oito dias Chamasteis O que é o trabalho O que é o que é o Brasil Mai O que é o Brasil Antônio Láudiceia Prado Ronaldo Da Silva Tereza Amorim Joarei Severo Arlina Yara Rodrigues Belice Rodrigues Paula Francinete Luiz De Jesus André Veloso Maria do nascimento Lourdes Amélia Wellington Tom Sá, Juliana da Silva, Everton Antônio, Idelfonso da Silva, Francemar Ferreira, Francisca Olímpia, José de Ribamar Ferreira, Lucas Correia, Luiz Magno, Souza dos Santos, Maria de Fátima de Souza, Lourdes Amélia, Apolinário dos Santos, Maria Isolda, Floracy da Silva, Thelma de Jesus, Antônia Lisboa. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, nós vamos dizer juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá a ele, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tenho compaixão dessas multidões cansadas e abatidas, diz o Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo que vamos receber, nos guardem, nos alimentem, nos sustentem para a vida eterna. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus, e junto a ti hei de seguir. Se eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, E irei também, lalaiá, 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 lalaiá. Vem, eu te farei, na minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei, a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Oremos. Alimentados, ó Pai, a vossa mesa, fazei que, seguindo o exemplo de Santo Antônio, Celebremos com amor o vosso culto, e sirvamos a todos com incansável caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Os nossos avisos, irmãos e irmãs, a primeira coisa é uma informação. Essa semana, o governo do Maranhão decretou a reabertura dos templos para o culto. E as pessoas estão perguntando se já vai reabrir a igreja do Quatro Arques. Atenção, apesar desse decreto, é claro que esse decreto libera, então, a arquidiocese para que possa celebrar. Mas é necessário que o arcebispo faça um decreto especificamente com as orientações específicas das igrejas. Então, esse decreto vai ser publicado segunda-feira, dia 15, depois de amanhã, portanto. E aí, então, nesse decreto, o arcebispo vai dizer qual a data que, de fato, nós poderemos abrir as igrejas para a celebração das missas. Em princípio, é isso, né? Vamos reabrir para as missas. É isso que a gente, pelo menos, prevê. Então, para que fique claro, tem o decreto do governo do Estado que nos, então, permite celebrar. Mas, para que a gente possa começar efetivamente, é preciso que o arcebispo faça o decreto da arquidiocese. Foi a mesma coisa para o fechamento. O governo do Estado fez um decreto para fechar, de algum modo, por conta do isolamento social. E aí, no dia 23 de março, a arquidiocese fez o decreto específico, então, fechando as igrejas. Então, a gente tem que esperar esse decreto, que é feito pelo arcebispo de São Luís. Na segunda-feira, dia 15, ele será publicado. Então, a gente vai orientar quando vai ser a reabertura e como será para a gente participar das missas. O certo, que a gente pode dizer, é que não será da mesma forma que a gente celebrava antes. Então, a orientação, a gente vai seguir mesmo, é uma recomendação da própria vigilância sanitária. Então, nós teremos, o arcebispo tem falado de um novo normal. Então, como vai ser este novo normal, nós vamos comunicar a partir do decreto, que será publicado, repito, na segunda-feira. Está claro? Está claro, Jorge? Sim, está claro. Ótimo, bem. Então, amanhã, dia 14, domingo, nós precisamos celebrar às 7 horas da manhã, a missa do 11º domingo do tempo comum. E logo depois da missa, como a gente tem feito, as pessoas podem dirigir-se até a igreja, naquele sistema de drive-thru. Então, vêm com seus carros, parem ali do lado, a gente dá a comunhão, então as pessoas voltam para as suas casas. É possível também vir a pé, obviamente, respeitando as distâncias. E quem não puder, de modo algum, vir à igreja, as pessoas em situação de risco, mais vulneráveis, liguem para a igreja, e a gente, para a Secretaria Paroquial, e durante a semana, a gente vai até aí, levar a comunhão. Essa semana próxima, que se inicia, nós temos uma outra solenidade, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que normalmente se inicia, o novenário se inicia na festa de Corpus Christi, esse ano foi diferente, é claro, então na próxima semana, nós devemos ter o trido do Sagrado Coração de Jesus, que termina na sexta. Sexta-feira é a festa do Sagrado Coração de Jesus, então a gente deve ter o trido ali naqueles três dias, contando da sexta, sexta, quinta e quarta. Então, quarta, quinta e sexta, concluindo com a sexta-feira. Acho que os avisos são esses. Nós queremos agora oferecer uma música para os familiares, as famílias enlutadas, os familiares de Antônio Pereira do Nascimento, Antônio Joel Leal Novaes, Antônio Pereira do Nascimento, duas vezes, Tiago de Jesus Mesquita no oitavo dia, e também todos os outros, Dona Maria das Graças, a Mãe das Dores, Raimundo Benedito, Maril de Estácia, Celso Borges, Hércules de Paula, todos esses, então, falecidos há mais ou menos um mês. Vamos cantar, então, uma música que expressa a nossa fé, a nossa confiança, e que em Deus, que é terno em compaixão e ternura, tudo, tudo vai se ajeitando. Deus olha por nós, se compadece de nós, está junto de nós. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, Podes reinar, Senhor Jesus, Deus, oh sim, Deus, oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, e brilhe para eles a Vossa luz. Descanse em paz. Vamos agora cantar os parabéns às nossas aniversariantes, Caio, Roberta, Antônia Rosa, Rosa Fátima, Antônio José, Maria Raimunda, Rafael, Beatriz, Abnés, Arthur Ribeiro, Antônio José. Cantemos com alegria. Parabéns para vocês nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vidas, E que Jesus abençoe, Essa é a nossa oração, Que Maria os guardes, Dentro do coração. Parabéns. Vamos agora então abençoar, certamente, o dia de Santo Antônio, É uma boa, Um bom costume, As pessoas hoje, Certamente, Procuraram as igrejas, Do santo padroeiro, Santo Antônio, Para abençoar os pães, Aqui também, Claro, Seria uma ocasião, Que muitas pessoas, Mostrariam os seus pães, Ainda mais hoje, Dia 13, É também o dia, De celebrar a Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Ao meio dia, Seria uma grande celebração, E muitas pessoas, Levariam os pães, Então você que preparou, O pão em casa, Que tem um pão, Aí diante de si, Vamos agora, Dar a abençoá-los, Segundo, Esse costume popular, Essa tradição, A gente abençoa o pão, E o guarda, E sobretudo, Compartilha, Para que nunca falte, O pão na nossa mesa, E não falte o pão, Na mesa de ninguém, Pão para todas as mesas, Não só o pão, O alimento, Mas também o pão, Da dignidade, O pão da solidariedade, O pão da vida, Digna para todos, Abençoai Senhor, Estes pães, Que lhe nos recordem, A necessidade, De alimentar-nos, Todos os dias, E também, Desperte em nós, A consciência, Da partilha, Da solidariedade, Para com aqueles, Que não tem, Que o Senhor, Nos dê a graça, Do alimento diário, Nos dê a graça, Também, Da justiça, E da paz, Por intercessão, De Santo Antônio, O santo dos pobres, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, O Pai, O Filho e Espírito Santo, Amém, A alegria do Senhor, Seja sempre a vossa força, Permanecei na paz de Cristo, Que Ele sempre vos acompanhe, Graças a Deus, Bom final de semana a todos, E quem é essa que avança, Como a aurora, Nossa Senhora, Temível como o exército, Em ordem de batalha, Virante como o sol, E como a lua, Mostrando o caminho, A auxílio os seus, Ah, Minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta, E Deus meu Salvador, Ah, Minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta, E Deus do Salvador, Amém.